Música Faço dinheiro pra minha família Tenho estoque de notas azuis Pra minha futura filha Critica uma, posta e taica Ninguém me para, parece o babá O meu relógio parece uma estrela Mano, todas patinavam Agora várias e várias recolá Só porque eu virei uma star Meu mano, ninguém mais vai me enrolar E quem tem tá, eu vou derrubar Vou derrubar Ouro no meu pescoço 15k no meu bolso Demorei muito pra chegar até aqui E não é agora que vou desistir Minha vitória, cês vão assistir Cês vão se arrepender quando eu passar de Mercedes No meu pulso só tem viviz Fala esse paté que te faz feliz Tô viajando e conhecendo todo o país Pra minha mãe rolei em Paris Acelerando muito, digitei Naquela costa marcado meu time Sinto o peital, não sei se tu volta hoje Vendo meu sonho, vim do nordeste 081 corre do meu sangue Várias minas querendo sugar tudo de mim Mas minha alma eu não vindo não Então aguarda o perfume alemão Meu mano, eu faço a sua grana É pra minha família Tenho stock de notas azuis Pra minha futura filha Me te quer uma aposte taikan Ninguém me para, pareço bambam O meu relógio parece uma estrela Meu mano, todas patinavam Agora várias e várias ficam lá Só porque eu virei uma star Uma star Meu mano, me viso meu pulso Me viso meu pulso Tchau